E o sorteio exclusivo desse vídeo é dessa linda skin. Pra participar é só deixar aí um comentário com o seu trade RL, deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Bora pro vídeo e boa sorte a todos. Lembrando que todos os sorteios são feitos em live e são postados na comunidade dos ganhadores. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou mais um dia no CSIgo.net. Estamos hoje aqui com 100 dolinhos, manos. E manos, hoje eu vim trazer um vídeo diferenciado pra vocês. Já lembrando, o Amigo 30 tá ativo e pra quem quiser utilizar o Amigo 30 aí pra ganhar 25% de bônus no depósito, cara. Além de ganhar 25% de bônus, você ainda pode ganhar mais bônus ainda colocando CSIgo.net no Nix. Pode ganhar até 40% e é só isso? Não. Fazendo o formulário que tá aqui na descrição, você ainda ganha de brilho uma skin de R$13. Se você depositar mais de R$10, você ganha uma Ateres, cara. Então, mano, corre lá, deposita aí. Lembrando que quanto mais depositar mais bônus você ganha porque o bônus é exponencial ao valor que você deposita, beleza? Deu exemplo, deposito, usou o Amigo 20... desculpa, Amigo 30, tá, cara? Se eu falei Amigo 25, falei errado. É Amigo 30. Amigo 30. Se você ganha 25% de bônus. Se você usou o Amigo 30 aqui e colocou 10 dólares com o 35% do Amigo 30 mais os 15%, você ganha 14 dólares ali. Colocou 100, você ganha 140. Então é muito bônus. Hoje eu vou trazer um vídeo pra você diferenciado. Hoje a gente vai gastar 100 dólares na caixa a Wii 5 e 7 e vamos ver se dá profit. Eu gosto bastante dessa caixa porque ela, pra mim, ela é mais fácil de ganhar do que a Winblaze e a skin que pode vir a FagServe, ela pode vir 14 dólares. Então, tipo, muito de vez que aconteceu de eu depositar na minha outra conta, tá ripado, abrir uma dela e recuperar, tá ligado? Então, bora lá. Vamos abrir aqui 100 dólares e no final temos que ter mais do que 100. Vai dar pra abrir exatamente mais ou menos 95 caixas dela, beleza? Exatamente, mais ou menos ficou nice. A FagServe, ela pode vir de 13 a... se não me engano, é de 13 a 40 dólares. Não sei se ela tem mais cara que isso. E, até agora, nada. Começamos meio ruim. E aí 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 Caraca, mano, não pegamos nenhuma ainda, gás. Que isso, velho? O que acontece? E aí Pegamos uma, God? Mais Ó, veio 14 dólares. Não tá muito bom, não. Vou falar pra vocês. Eita, celular. Calma aí, rapidão. Voltei, pessoal. Pegamos mais uma, então, né, cara? Não, pegamos uma, na verdade. E vamos lá. Pegamos uma E estamos no preço de 20 dólares até por enquanto, cara. Beleza, vamos pegar pelo menos... Mano, pra gente sair... Vamos dizer que cada uma custa 14 dólares. Pra gente sair no Profit, no Profit mesmo, a gente teria que pegar ali pelo menos 8 pra sair no Profit, beleza? Então... Então... Vamos sair ali com os 110 dólares. Então, é meio... É meio... Complicado, velho. Não sei se... Se é a melhor dessa win, mas eu gosto dela pra abrir uma, duas. Só que isso aqui que eu tô fazendo, eu tô arriscando muita grana nela. Não é tão recomendado, tá? Já deixando avisado pra vocês. Eu pra abrir lento, foi rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais uma. Só que, mano, meu Deus do céu, a gente tá no prejuízo demais, guys. Mais uma. E a gente tá no prejuízo que, meu Deus do céu, vou falar pra vocês. Eu tô começando a ficar preocupado. Eu tenho que começar a vir uma, duas agora até o final pra gente ficar no Profit, cara. Tem que vir mais pelo menos aí nesses 30 docking, tem que vir mais 5, pelo menos. Ó. Cadê o ruim? Bora lá, bora lá. Manda mais 4, a gente vai 4 mil dinho, vem 2 mil, uma abertura. Please. O problema dessa caixa é que, tipo, a gente serve em 1 centavo, é diferente da Blaze. A Blaze, a Desert, ela paga, tipo, 70, 80% do valor da caixa. Até paga, dependendo do estado dela, pode pagar a caixa. Essa daqui não, você perde 100% do valor, tá ligado? Algumas vêm 34 centavos, a maioria vêm 3 centavos. Então, esse é o problema dessa caixa, eu acho. Mas é mais fácil que ganhar que a Blaze porque a skin é mais barata, né? Só que eu acho que entre... entre... questão de risco e recompensa, eu acho que a Blaze compensa muito mais. Felizmente, ela tá fora do ar por causa que a Blaze é uma skin que é difícil de ter, né, mano? Disponível, cara. É muito cara. e normalmente a Blaze tá subindo do mercado, ela tá subindo muito difícil, velho. É, guys, vamos tomar no final. E eu acho que a gente sai do prejuízo, a não ser que venha 4 5-7 agora, a gente sai do prejuízo. Infelizmente, de 100 dólares fizemos 37, então não. Não compensou abrir essa caixa win, cara. Mas pelo menos tentamos, né, cara? Fiquei numa risca no petisca. Se eu não tentar, eu nunca ia saber se compensava ou não, né? Então é isso, guys. Recomendo, se você poder postar e quer abrir uma dessa caixa aqui, se você é sortudo, abre uma, velho. tenta abrir umazinha aqui, vai que você dropa uma, cara. Abre umazinha, vai que você dropa, tá ligado? Você chegou aqui, depositou, sei lá, 3 dólares. Aí você não sabe o que abrir, tenta umazinha dela. Se eu dropar, você já sai do site já com 14, ou se você der muita sorte, você pode chegar até 40, tá ligado? Abra umazinha aqui, se você der sorte, igual já aconteceu comigo, já aconteceu com outros inscritos aí, você pode sair com uma grana boa do site já, mas a chance de dar azar é maior, mas é aquilo, que não arrisca no petisca. Então é isso, guys. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva, lembra de usar o amigo, o amigo 30 aí, mano. Então, é nóis, valeu, falou, fui, um abraço a todos e até a próxima.